O curso, ele te estimula a ser um profissional melhor, porque você não é só estimulado a desenvolver projetos eficazes para a necessidade do cliente, mas você também é estimulado a trabalhar você como profissional, a sua parte de autoestima, a sua parte de confiança, a sua parte de entender como funciona mesmo o mercado e como você pode se valorizar como profissional e, através da sua valorização, você faz com que o cliente te valorize cada vez mais. É isso, então, você não aprende só a agregar valor ao seu trabalho, mas você aprende a segregar valor.